Bom dia a todos e a todas. A gente está iniciando uma semana muito especial, a Semana do Servidor Público. Dia 28 é a data que marca o Dia do Servidor e a Prefeitura de Florianópolis, para marcar esse momento especial, está lançando uma programação durante a Semana do Servidor Público. Então, hoje, amanhã e na quarta-feira, durante a manhã, nós teremos seis painéis que marcarão o lançamento da Universidade Corporativa do Poder Executivo, que vai ser a ferramenta de treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos no âmbito da Prefeitura Municipal. E hoje, para marcar esse momento, o primeiro painel, nós estamos recebendo o nosso Prefeito Municipal, Jair Loureiro, para comentar sobre os desafios da gestão da cidade durante a pandemia. Bom dia, Prefeito. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho de Florianópolis, o trabalho da Prefeitura e dessa parceria muito intensa com a Câmara Municipal. Maravilha. Nós queremos agradecer também à Câmara Municipal de Florianópolis, em especial o presidente Roberto Cartumi, que cedeu aqui as instalações da TV Câmara e toda a sua equipe, para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Eu quero lembrar a todos os servidores que fizeram a inscrição, para acessarem o YouTube da Prefeitura Municipal e no chat está o link da lista de presença. Então, você que quer o certificado dessa palestra, deste painel, abra o link e preencha a sua presença nesse painel, está certo? Para que você depois tenha acesso ao certificado e possa, então, fazer seu processo de promoção e progressão funcional com o certificado. Muito bem. Prefeito, quero começar falando sobre os desafios de gerir a cidade na pandemia, voltando lá para março de 2020. Queria que o senhor comentasse como que foi, lá no início, quando o senhor recebeu a notícia da pandemia, dos seus técnicos da Secretaria da Saúde, como foi se deparar com um problema sem precedentes na história, né? E como foi para você tomar a decisão, aquela primeira decisão de fechar a cidade, fazer o primeiro lockdown e tomar as primeiras medidas, assim, como foi esse bastidor? Bom, nós temos uma equipe muito qualificada na Secretaria Municipal de Saúde, liderada pelo doutor Paraná, que é uma referência em conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde em todo o país, já se tinha uma previsão da vinda do coronavírus para o Brasil, em fevereiro a equipe já reuniu comigo, numa expectativa de que fosse chegar, e me relataram que ia ser necessário uma série de medidas restritivas. Eu confesso que naquela época eu não acreditei muito, parecia, sim, impossível imaginar um filme de ficção de tudo iria acontecer. Mas começamos a tomar algumas medidas administrativas. A Prefeitura acabou comprando, né, muito material de equipamentos de proteção individual, medicamentos que iam ser necessários em função da pandemia. Estudou que medidas poderiam ser tomadas de início, de maneira gradativa, para diminuir os contatos entre as pessoas, onde iria ter a transmissão. E me reuni no dia 12 de março, quando fomos discutir a deliberação do primeiro decreto que estabeleceu algumas restrições. Os estudos demonstravam que as medidas antecipadas de tomada de decisão para ampliar o distanciamento social e garantir esse distanciamento, trariam melhores resultados, reduzindo o número de óbitos. Isso acabou acontecendo, depois começou a retomar gradativamente, à medida de que passou a ter um certo controle. Na nossa pandemia, a tecnologia foi uma grande aliada. Felizmente, nós tínhamos preparado o projeto do Alô Doutor, que depois se transformou no Alô Saúde. Foram três anos de preparação. E desde janeiro, ele já estava programado para iniciar no dia 16 de março. Com a pandemia, foi uma semana para adequar os protocolos, todos os algoritmos que eram utilizados. E nós já começamos, dia 16, o primeiro serviço de telemedicina do Brasil. Naquela oportunidade, um serviço 24 horas, muito qualificado, que hoje já foi disseminado para mais de 300 municípios brasileiros. As empresas de tecnologia nos auxiliaram com serviços de rastreamento, identificação, informação à população e muito a realização de testes em massa, que garante isolar os pacientes contaminados, para não ampliar a transmissibilidade. E, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que não estão contaminados pudessem retornar imediatamente ao seu local de trabalho. Tivemos duas ondas muito fortes. A primeira, que aconteceu, depois, em fevereiro de 2021, em março de 2021, de maneira mais intensa. Em cada momento, foram necessários ter uma série de atividades. Mas a gente fica feliz, porque no último mês, o Instituto Votorantim apontou Florianópolis com a melhor gestão da pandemia. Dentro dos quesitos principais, leva em conta que, pela perspectiva de mortes, para a cidade de Florianópolis, foi a cidade que mais evitou mortes em todo o Brasil. Isso nos orgulha, mas a gente sabe que a tristeza das perdas, ela continua, tem muito o que fazer. E o combate mais eficaz da Covid e a vacinação, Florianópolis continuou trabalhando, se dedicando. E, infelizmente, hoje, tem a maior cobertura dentro de todas as capitais do Brasil. Maravilha. Falando, o senhor falou que foi desafiador tomar as decisões. E nós estamos na semana do servidor público. O quão importante foi a sua equipe, a equipe da Prefeitura, a equipe técnica, limunindo de informações, o quanto foi importante para o sucesso, apontado, inclusive, pelo Instituto Votorantim, para a gestão da pandemia em Florianópolis? Primeiro, há de se destacar a dedicação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. É óbvio que não se limita ao combate à pandemia, exclusivamente, à Secretaria Municipal de Saúde. As estruturas de fiscalização, as estruturas de atividade e-mail, via Secretaria da Administração, licitando os processos, dando agilidade. A relação com o Tribunal de Contas, nós vivíamos num estado de calamidade pública, uma situação distinta, onde se gerava muita dúvida jurídica de como fazer os procedimentos de aquisição, de contratação, de prestação de serviços. Mas, felizmente, houve uma integração muito intensa por parte da Prefeitura, a satisfação da população pelo carinho como foram atendidos nas nossas unidades de saúde, nas estruturas que foram ampliadas. Tem que destacar também a sociedade civil, que veio em conjunto com a Prefeitura buscar alternativas, daí não apenas as entidades médicas, mas as entidades empresariais, de estudantes, todos, todo mundo se uniu num momento fundamental. É muito difícil uma crise longa ter apenas acertos, mas acho que entre erros e acertos sempre teve muito mais acertos e, se eventualmente teve erros, foram rapidamente corrigidos. Nós sempre deixamos de lado uma questão mais ideológica e posicionamentos partidários, e sim um posicionamento científico, levando em conta a ciência o que poderia se fazer para salvar vidas. Isso tudo, felizmente, acabou sendo reconhecido. É uma batalha que ainda não terminou. Eu acabei assumindo um desafio nacional como presidente do Consórcio Nacional de Saúde, chamado inicialmente Consórcio Nacional de Vacinas dos Municípios Brasileiros. Foi uma busca permanente para que o Programa Nacional de Imunização tivesse mais agilidade, pudessem ganhar vacinas numa velocidade maior para os municípios poderem realizar essa aplicação. Eu diria que ninguém imaginaria, no dia de hoje, em Florianópolis, nós chegamos a 90% de toda a população vacinada com a primeira dose, 70% de toda a população vacinada com a segunda dose. Quando fala toda, é quem nasceu, que nem toma vacina, então é praticamente todos. E chegamos a 90% da população adulta com o ciclo vacinal completo. Isso vai nos garantir, a partir de 80% da população total, de ter o ciclo vacinal completo, estágio de poder avançar, de retirar máscara em locais abertos, de poder diminuir as medidas restritivas e de distanciamento e, gradativamente, ainda com alguns cuidados, buscar voltar à normalidade. Perfeito. Isso é fundamental, inclusive, para a retomada econômica da cidade, né, prefeito? Mas, voltando um pouquinho, eu quero lhe perguntar quais foram as decisões mais difíceis durante esse período de quase dois anos. Qual foi a decisão, como administrador público, como gestor, que tu teve que tomar, assim, que tu deitou à noite e te deu preocupação de tomar uma medida dura? Bom, eu sempre tomei decisões com base no comitê de gestão da Covid da prefeitura, de maneira colegiada. Mas a gente sabe que a responsabilidade final é sempre do prefeito dessa tomada de decisão. Mas nós tínhamos convicção que a decisão era mais assertiva, porque levava em conta dados técnicos para serem tomadas. Mesmo assim, o nosso país acabou tendo uma divisão ideológica nessas questões da pandemia, entendendo que existia, de um lado, uma equipe que defendia a saúde e outro que defendia a economia, quando, na verdade, as duas tinham que caminhar juntas. Quando se controla uma pandemia em determinados momentos com algumas restrições, é a garantia que, mais à frente, pode-se ter a liberação de todas as atividades. Felizmente, Florianópolis tem setores que foram menos atingidos, outros mais atingidos. O setor da tecnologia acabou crescendo nesse período. O fato de ter o trabalho remoto, o home office não atrapalhou, porque já é característico da atividade. Mas setores como eventos foram os primeiros a ser atingidos e apenas agora estão retomando. Eu tive a oportunidade de, há duas semanas, participar de um grande evento no Centro-Sul, com 1.500 participantes, Startup Summit, o maior evento de startup do Brasil, organizado pelo SEBRAE Nacional, e a gente começa a perceber que esses locais são muito seguros. Todo mundo seguindo os protocolos, as regras. E, quando a gente traz esse regramento, eu sempre digo que o local mais seguro são esses locais que têm regramento. Porque, quando não tem, a pessoa se sente à vontade de trabalhar. Mas Florianópolis, um dos segredos do sucesso desse combate à pandemia, foi o comportamento da população. Florianópolis era, sem dúvida, a cidade que mais usava máscara, dentre todas as capitais do Brasil. É uma cidade que entendeu os chamamentos de ficar em casa no momento que precisava ficar, de retomar as atividades com a cautela necessária que se precisava. E, confesso, voltando à pergunta inicial do temor, eu acho que quase todas foram decisões muito difíceis. Porque toda decisão, ela tinha uma divisão de opiniões, a favor ou contra, você não sabia como fazer. Mas eu acho que as mais difíceis foram reduzir as restrições. Porque você pensar o seguinte, bom, eu tenho uma pressão em determinado segmento, eu vou reduzir. Mas, se a transmissibilidade aumentar muito, eu tiver que fechar de novo. Então, saber essa dosagem de como realizar, e a gente vê isso, por exemplo, no caso da máscara nos Estados Unidos. O estado de Nova Iorque, com 50% da população vacinada, retirou a máscara de todo mundo. E disparou os casos de Covid, a transmissibilidade, determinou a volta da máscara. Até a população aderir, fica mais difícil ainda. Por isso que a gente sempre tem decisões com base em critérios técnicos, que dão mais segurança para o gestor. A sua administração, desde o primeiro ano do primeiro mandato, foi marcada por uma administração de responsabilidade fiscal. A austeridade é uma marca da sua gestão. E um grande temor durante o período da pandemia era justamente, uma queda, inclusive, das receitas, pela falta de dinamismo na economia. Como que foi, por um lado, ter uma necessidade de mais serviços públicos, principalmente no quesito de saúde, mais assistência social, fiscalização, inclusive assistência social financeira para as pessoas. Eu lembro que o senhor lançou o cartão merenda, já no início da pandemia, inclusive. Mas, por outro, um temor com relação às contas públicas. Como foi ter a habilidade para gerir essas duas questões? Nós tivemos uma preocupação muito grande, especialmente no início, que com praticamente o lockdown realizado no estado de Santa Catarina, as atividades cessaram. O nosso imposto sobre serviço teve uma queda violenta naquele período. Há de se reconhecer que o governo federal fez uma política de apoio aos municípios. aprovou o projeto de lei, transformando em lei de apoio aos estados e municípios para a recomposição da perda das receitas, ampliação dos recursos para investimento na saúde, apesar que o FANOP recebeu, mas aplicou muito mais, porque não tem o resultado que não tem investimentos efetivos na saúde. A equipe tinha o respaldo total financeiro para adotar todas as medidas necessárias para ter efetividade nesse combate, sem, contudo, deixar de ter todas as cautelas. Lembra quando surgiu os testes, que todo mundo estava atrás dos testes, tinha uma demanda, não tinha testes, ela tem que pagar antecipado. Nós tivemos a cautela, fizemos tudo de acordo com a lei, cumprindo todos os requisitos e garantindo a legalidade de todos os atos que nós tomamos à frente da pandemia. Então, esse objetivo fez com que a gente buscasse alternativas para retomar a receita. Felizmente, a economia já dá sinais de retomada muito forte. O último Cagé de avaliação já apontou a retomada dos empregos perdidos em Florianópolis. Nós temos um acréscimo considerável no nosso imposto sobre serviços, fruto do movimento da economia. Quando a economia nacional cresce, cresce toda uma estrutura. E aqui em Florianópolis, de maneira especial, teve um crescimento diferenciado comparado com o restante do país. A gente percebe em todos, emplacamento de IPVA, ICMS, todos que têm repasse para o município, a gente vai sentindo, e eu vou tendo um monitoramento diário disso tudo. Felizmente, nós não tomamos nenhuma atitude irresponsável, mas não deixamos de investir o que era necessário. Fomos o único município catarinense que aprovou o auxílio municipal emergencial. Ou seja, hoje nenhuma família em Florianópolis deixa de receber algum tipo de benefício. A gente disse que aqui ninguém pode passar fome. Tivemos um trabalho muito intenso da Fundação SOMAR, com os 11 mil voluntários que temos. Ela acabou sendo muito requisitada durante a pandemia. E foi o momento em que as pessoas passaram a ajudar de maneira mais intensa em tudo que era possível. Quando a gente via aquelas grandes arrecadações de alimento na vacinação, e as famílias, 35 mil famílias atendidas nesse período, a gente começa a ver que, apesar das dificuldades financeiras, nós conseguimos sobrepor tudo isso. Finalizamos o ano de 2020 com o superávit. E, geralmente, é uma expectativa difícil no último ano do mandato do gestor, que foi o primeiro ano, mas a gente conseguiu atingir esse número. E agora, de certa forma, já começa a pensar com uma nova realidade, de novos investimentos, novas ações. Florianópolis ganhou uma capacidade de contrair financiamentos que permite ter uma retomada de obras estruturantes na cidade, que a gente vem realizando. E é muito bom saber que a gente recebeu, você conhece, da área tributária. Uma cidade com uma avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, o nosso REIT era C, e praticamente impedia qualquer tipo de repasse. Hoje nós temos um AAA em todas as áreas, a melhor avaliação que o município pode ter da gestão fiscal, que garante ter uma capacidade de endividamento de R$ 2,5 bilhões. Ah, mas então por que não pega R$ 2,5 bilhões? Primeiro que nós não temos nem capacidade de executar tudo isso. Mas a Câmara, inclusive, aprovou uma autorização de financiamento para a Beira Mar Continental e outras obras, um de R$ 270 milhões pelo Fomplata e outro de R$ 300 milhões pelo Banco do Brasil, que vai fazer parte de um hall de investimentos que em novembro nós vamos lançar, com R$ 1 bilhão de investimentos em obras e programas em Florianópolis. Tivemos a reunião na semana passada com um novo representante do BID no Brasil, responsável pelo banco, junto com os técnicos. Eles têm um apreço para o Florianópolis porque a avaliação do programa do BID Educação é a melhor que o BID tem dentro de todos os programas que aplicam no Brasil. Então eles querem dar continuidade, querem estabelecer novas formas. Não estão falando de investimentos de médio e longo prazo, mas que a cidade tem que pensar hoje para realizar no futuro. Então já estamos em fase de elaboração de uma carta consulta, onde vai incluir vários temas, inclusive na semana do servidor, a capacitação mais intensa dos servidores. Nós temos possibilidade, somos o único município que libera o servidor para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, sabendo que por mais que você não tenha o servidor naquele período e continua pagando o salário, mas ele está se qualificando para voltar ainda melhor para a administração pública. Então toda essa gestão fiscal garante benefícios para toda a sociedade. ter uma ação muito intensa na área social, a garantia da retomada econômica, a garantia dos serviços de saúde e uma responsabilidade fiscal que garante a cidade ter mais investimentos em obras e serviços. Perfeito. Prefeito, Florianópolis se caracteriza como destaque também nacionalmente, o trabalho bonito que o professor Maurício vem fazendo na área da educação. Mais da metade dos nossos servidores são da área da educação. E nós temos um desafio aí, durante esse período de pandemia, muitas crianças acabaram ficando muito tempo sem as aulas. Foram lançados vários programas durante a pandemia, como acesso à internet para os nossos estudantes, enfim. Mas o senhor enfrentou, inclusive, uma greve por parte do quadro da educação, questionando algumas medidas da prefeitura durante esse período de pandemia. Como o senhor vê, para os próximos anos, como a gente pode avançar no quesito educação para manter esse nível de excelência que Florianópolis tem no quesito de educação básica? Bom, é óbvio que a pandemia trouxe uma perda da qualidade do ensino em todo o mundo. Não estou falando apenas do país. A dificuldade de se adaptar rapidamente ao ensino à distância, especialmente na educação infantil e o ensino fundamental, são desafios difíceis de ser superados e vencidos. Florianópolis adotou uma série de medidas que garantiam minimizar esse prejuízo à educação. Nós temos o maior programa de inclusão digital do nosso país, onde todos os alunos e professores têm um chip de celular com alta capacidade de acesso à internet, com mais de 35 mil pessoas atendidas. Isso virou a oportunidade de acessar a internet na família, não apenas o aluno, mas garantiu a ele ter um acesso que é impossível para as muitas famílias de baixa renda ser realizado. Nós adequamos todas as nossas unidades educacionais para que mantivessem os protocolos exigidos pela vigilância sanitária, mas permitisse o retorno das aulas, o retorno presencial. Esse retorno ainda não é todos os dias com todos os alunos, ele está sendo realizado com muita responsabilidade de maneira gradativa. É lamentável que em determinado momento o sindicato teve a opção de paralisar, alegando que não poderiam voltar à atividade presencial, mas eles paralisaram inclusive a virtual. Então prejudicaram ainda mais, não deu para compreender. O movimento foi mais político do que objetivando atender uma característica. Sendo que eu, acho que sou um dos prefeitos do Brasil que mais briguei por termos vacina e avançar na vacinação, onde eu defendi essa vacinação. Mas, com o tempo isso acabou sendo compreendido por servidores, que teve uma adesão muito pequena na greve, retomando essa atividade. Hoje as nossas escolas já se preparam para ter uma volta de 100% dos alunos, com o avanço dos números da Covid, isso vai ser possível. Infelizmente a gente conseguiu avançar. Nós estamos preparando agora, hoje discutimos na reunião do colegiado pela manhã, o secretário Ronaldo, que até está nos prestigiando, participando aqui, ele vai liderar um processo da retomada do grande concurso público na prefeitura, de poder ter o retorno dos servidores efetivos, áreas essenciais como educação, que vai ser um grande número. E efetivamente a gente entende que o servidor motivado, qualificado, sabendo que recebe o salário em dia, nós nunca atrasamos um único dia. Que importantíssimo. Vamos até adiantar agora, nessa semana, para o servidor. A notícia boa aí, primeiro, primeira mão. Dia 28 a gente já quer botar, estar com o salário em dia na conta, ver como, nós vamos estar trabalhando, não vai ser feriado, mas a gente entende que, como a gente tem a condição financeira, nós vamos antecipar para poder ele se organizar de maneira antecipada também. Então a gente fica muito feliz de ter, apesar de ter embate com o sindicato, o servidor sempre teve muito respeito e confiou na prefeitura. A gente, quando tem uma gestão fiscal organizada e responsável, você nunca deixa de cumprir um compromisso. E tudo que nós combinamos, nos acordos estabelecidos com o servidor, nós cumprimos. Estamos avançando em diversas outras áreas. Perfeito. Prefeito, o senhor, durante o painel já mostrou, né, como foi feita a gestão, inclusive premiada pelo Instituto Votorantim, o senhor foi convidado a liderar o Consórcio Nacional de Prefeitos, inclusive mostrando como a sua gestão está na vanguarda, né, em termos de gestão durante a crise da pandemia. O senhor tomou uma medida dura, meses atrás, quando fez um decreto estipulando que os servidores têm obrigação de tomar vacina. Por que o senhor acha que o servidor tem que dar exemplo? De onde o senhor se inspirou para fazer uma legislação nesse sentido? Bom, primeiro é que a vacina se demonstrou para todos, isso é inegável, que pese uma pequena, uma mínima parcela negacionista, entende que a vacina não é importante, é uma maneira mais eficaz de combater o vírus. A gente sabe que quando nós tivermos 90% da população total vacinada, o vírus não consegue mais sobreviver no ambiente. A Covid vai ser uma doença esporádica, como uma gripe, que um caso por dia, dois, com recuperação, que é o que a gente deseja o mais rápido possível. Hoje, você ter a vacina é um direito seu, mas é um direito coletivo, que sobrepõe, inclusive, direitos individuais. Se eu não quiser, eu não tomo, mas se eu estiver contaminado, eu transmito. E hoje mostram que mesmo quem já pegou, que tem uma parcela de anticorpos por um período, pode pegar novamente, e até mesmo quem tomou vacina pode pegar, mas muito menos grave, os efeitos da doença. Então, nós defendemos isso. entendemos que quem serve o público, os servidores, tem uma obrigação de trazer essa segurança à população que utiliza esse serviço. Felizmente, nós tínhamos muito poucos casos, eram três na saúde, se não, eram quatro na educação, estou falando do universo de milhares de servidores, que com o decreto houve todo um convencimento, e hoje a gente tem toda uma população de servidores vacinados. Esse estímulo a gente está fazendo de várias formas. Uma comunicação muito criativa em cada idade para essa busca da vacina. Hoje nós temos a melhor cobertura vacinal, porque quando você vacina um jovem de 17 anos, nós vacinamos 95% do jovem de 17 anos. Se a cidade vacina 30%, ela vai para 16%, para 15%, para 14%, mas a gente não consegue avançar nas idades, porque muita gente tomou. E que bom, nós atingimos o objetivo com isso. Como eu falei, nós temos aí 90% do total da população adulta, já com as duas doses, o ciclo vacinal completo. Isso traz uma segurança à saúde muito forte, que permitiu, permita entrar, né, Rafael, até no assunto do passaporte da vacina, que foi um outro... Era a próxima pergunta, inclusive. Então fica à vontade aí. Não, não, exatamente. Antes de falar do passaporte, é importante destacar, né, que essa medida que o senhor tomou serviu de inspiração para outras prefeituras de Santa Catarina e do Brasil, que também adotaram a mesma política, né. E realmente, lá na Secretaria de Administração que nós fazemos, o controle são casos isolados, servidores, a grande maioria realmente vacinaram, tem o seu esquema de vacinação completo. Mas agora, lhe perguntando, né, como se, nessa retomada, agora, do... A gente espera pós-pandemia, né, como operacionalizar na cidade a questão do passaporte da vacina, né, principalmente o setor econômico, de comércio e serviço, está contestando, né, essa operacionalização. Como que a gente vai fazer isso? Bom, é bom frisar que nós tivemos a resistência de pontuais de alguns empreendedores. A grande maioria defendeu o passaporte da vacina. Florianópolis recebeu de entidades internacionais de turismo o selo de cidade segura para o turismo. Isso, a retomada econômica, ela tem uma relação na nossa cidade direta com o turismo. E o turismo só vai visitar o local que tiver segurança. Hoje, o passaporte da vacina, ela é adotada em mais de 250 municípios brasileiros e em 12 capitais. Todas as capitais turísticas terão o passaporte da vacina. Você imagina se só Florianópolis não tivesse. Hoje você chega numa agência, as nacionais de reserva, mas lá tem exigência da vacina, eu estou seguro que está lá. Nós inovamos, gente, eu sempre trago um dado que é interessante. Nós anunciamos, eu postei no meu Twitter, que a gente iria implementar em Florianópolis. Mediante uma discussão, o passaporte da vacina. Na quinta-feira, nós abrimos a vacinação para os jovens de 18, 19 anos. E nesse dia foram quase 20 mil pessoas vacinadas. A gente não pode ter tudo isso de 18, 19 anos. Na verdade, eram só 5 mil. Todos os outros eram pessoas com mais idade que não tinham vacinado quando veio a discussão do passaporte e buscaram se vacinar. Assim como quem viaja para o exterior, até quem é contra está se vacinando. Porque sabe que é uma regra implementada. Nós também optamos em fazer uma discussão com a sociedade civil. Tivemos na segunda-feira da semana passada uma reunião com o segmento que trouxe uma série de sugestões. Nós apresentamos uma proposta. No nosso caso, vai ser exigido a todos os estabelecimentos que atuam na área de entretenimentos, congressos, eventos, que têm capacidade para mais de 500 pessoas vai ser obrigatório, pelo risco, em função da grande quantidade. E todos aqueles que têm capacidade para menos de 500, vai ser uma recomendação. Ele é opcional. A diferença é que quem optar vai receber um certificado de local seguro de vacinação. Então você imagina a pessoa que vem e fala para um restaurante. Qual que ele quer? O restaurante que tem o ser do local seguro ou que não tem o ser do local seguro? E a gente já tem muita procura, por isso a Secretaria de Desenvolvimento que não participou, para que pudesse facilitar esse cadastramento de quem quer receber o selo. Nessa quarta-feira, a gente deve publicar o decreto que vai ter validade a partir do dia 16 de novembro. Esse decreto vai exigir a vacinação completa das pessoas com mais de 18 anos, porque até lá todos já têm o prazo, já têm a vacina disponível. Aqueles de 12 a 17 anos vão ter a obrigatoriedade pelo menos da primeira dose de vacinação, já que eles ainda não tiveram a disponibilidade da vacina em todos os segmentos. Nós vamos utilizar a plataforma do Ministério da Saúde, a mais completa, que todos têm acesso, que é o ConnectSource. E isso vai garantir uma facilidade, evitando transtornos na entrada de eventos, possa realizar. E uma fiscalização também por amostragem, levando em critérios dados técnicos daqueles que são reincidentes nas infrações administrativas relativa à Covid, mas com muita tranquilidade que o nosso papel é estimular que todos participem e não punir. Mas a gente fica muito feliz, apesar de que resistência sempre foi tendência. Sim, sim, perfeito. Se eu for, se eu tudo que tiver, se eu não fizer, não se faz nada na cidade de programa. Nem Jesus agradou a todos. Mas a gente está falando de uma grande maioria que defende isso e a gente defende, porque quem defende a vacina defende a vida. Perfeito. E nesse sentido, já há uma grande expectativa por toda a cidade para a temporada de verão, inclusive os servidores públicos. O que o senhor está pensando para a operação verão em termos de serviços públicos ofertados durante a temporada de verão? Bom, nós apresentamos há três semanas atrás essa programação a toda a sociedade. Nós chamamos de verão da virada. Então, a virada é a virada de um novo tempo, de quem viveu aquela pandemia restritiva sem poder sair de casa e começa a ver um verão com grande movimentação. Nós vamos ter um fluxo de turistas muito grande. Até com dólar. As reservas já realizadas demonstram isso. Ainda tem uma dificuldade que os argentinos ainda não conseguem fazer a travessia da divisa terrestre. Mas os voos, recentemente foi anunciado pelo Floripa Hipótese, nós vamos ter 24 destinos com voos diretos para Florianópolis nessa temporada, como nunca se teve. As reservas de hotéis e programação de eventos nas casas de entretenimento, mesmo com um ticket mais alto, em função das limitações, a compra vem sendo muito maior do que os anos anteriores à pandemia, que demonstra que vai ter um grande público. Por isso, todos defenderam essa questão do passaporte da vacinação, onde traz mais segurança que nos permite efetivamente realizar esse trabalho. Mas, tudo já está organizado, nós vamos ampliar os serviços de saúde nas unidades de pronto atendimento, teremos uma estrutura de segurança mais ampliada, a estrutura das praias com salva-vidas, com banheiros, com estrutura de chuveiros, com uma atividade de lazer permanente nessas praias, fez com que a gente apontasse vários setores, na verdade, trabalham todos da prefeitura integrado, para garantir que isso possa acontecer, tendo uma maior estrutura de serviço público em determinados serviços, que são aqueles mais demandados na temporada de verão. perfeito. E, alguns países têm visto suas taxas de mortalidade aumentando um pouquinho, Rússia, até o Reino Unido, o senhor tem medo de uma terceira onda? Olha, a nossa preocupação é que se a gente não tomar as medidas e, de maneira imediata, achar que pode voltar tudo à normalidade, o risco de voltar a aumentar as taxas de transmissão e são grandes. Nós temos monitorado as variantes que vêm sendo apresentadas, a variante Delta, nós tínhamos um predomínio da P1, que é a variante brasileira, isso segurou o avanço da variante Delta, que é muito mais agressiva e garantiu que a gente vencesse esse ciclo, que seria até o final de outubro, ou seja, nós saímos do risco da variante Delta. Outras variantes já teve alerta dos ministérios da Saúde apresentados, que são casos esporádicos, que vem, a gente tem um controle disso. O problema é que os países que vêm apresentando essa retomada são países onde a vacinação não atingiu índices pretendidos pelo governo. Não adianta a Rússia com menos de 50% da população vacinada querer voltar à normalidade com a pandemia presente. Então, é necessária a vacinação. A vacinação é que garante a retomada econômica. A vacinação garante que nós podemos abraçar os nossos familiares novamente e nos confraternizar estar presente. A vacinação é que vai fazer todo esse trabalho. Por isso que o que mais nos preocupa é continuar uma política de ampliação de cobertura vacinal, monitorando todas as taxas de transmissibilidade e garantindo esse retorno gradual das atividades. Florianópolis, o senhor sempre deixou muito claro que Florianópolis tinha capacidade de vacinar, o que faltava muitas vezes era vacina. Hoje, como que está o esquema de vacinação? Quais são as vacinas que chegam? Quais são os principais fornecedores hoje de vacina? E o senhor acredita que a gente vai ter nos próximos anos a permanência periódica de esquemas de vacinação de reforço para a COVID? Nós estamos estudando no Consórcio Nacional de Saúde que eu presido junto com o Ministério da Saúde qual vai ser a frequência de vacinação e a validade das vacinas que foram aplicadas. Por exemplo, da Coronavac já chegou à conclusão que com seis meses é necessária uma dose de reforço. Que a combinação da Pfizer traz uma eficácia melhor. Por isso, a vacina da Pfizer está sendo destinada para as doses de reforço. a vacina da Pfizer também é a vacina adotada e autorizada pela Anvisa nos adolescentes de 12 a 17 anos. Felizmente, o governo federal tem um contrato o maior contrato que eles têm é voltado à vacina da Pfizer. Nós ainda temos uma revisão de contrato da Janssen da Moderna que ainda não tem no Brasil mas o governo federal tem esse contrato. Encerrou o contrato com o Instituto Butantan da Coronavac que na fase inicial foi muito importante pois foi a primeira a chegar e ainda tem a produção na Fiocruz da vacina da AstraZeneca. Isso vai garantir ter um rol de vacinas que vai permitir realizar as doses de reforço necessário no momento adequado. Já tem estudos inclusive buscando a elaboração de uma vacina na mesma dose da vacina da gripe tem a vacina da Covid contra a Covid e você poder aplicar numa única dose numa aplicação anual que possa garantir essa proteção de todas as pessoas. O Brasil ele tem o melhor sistema de imunização do mundo. Ninguém tem como SUS em cada recanto do Brasil uma prefeitura cuidando desse trabalho. Tanto que os nossos resultados o combate à poliomielite ao sarampo e outros são na demonstração de que funcionou efetivamente as vacinas no país. E a nossa expectativa é que isso possa se concretizar. Além da vacinação nós temos uma outra preocupação que o consórcio vem levando para o Ministério da Saúde. A necessidade de se intensificar as cirurgias eletivas em função do represamento no período da Covid. Foi suspensa porque tinha que usar todos os leitos de UTI para a Covid mas nós temos aí, eu estive em Chapecó na semana passada o Hospital Regional do Oeste tem 20 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas só naquele hospital. Então você imagina a necessidade de intensificar. O segundo ponto é de centros especializados em doenças sequelas da Covid. São doenças novas que vêm se apresentando outros que não tinham intensidade mas que estão buscando eu particularmente fui atingido por arritmia tive que fazer uma cirurgia de ablação em função da Covid. Então começam a surgir problemas que as pessoas não tinham que vai ter maior quantidade que é necessário ter estruturas especializadas para isso. E o terceiro são os problemas de saúde mental. Os números já apontam a necessidade de se ter uma estrutura maior de atendimento aos problemas de saúde mental. Hoje nós temos o Centro de Atendimento Psicossocial mas o Ministério da Saúde tem muita dificuldade em aprovar os CAPS 24 horas que garanta a internação das pessoas quando necessário. ele vai numa UPA medicado volta pra cá mas pode suicidar pode ter um problema e com a Covid nós tivemos problemas sérios o estresse dos profissionais de saúde com trabalho muito intenso a desestruturação familiar e financeira que gerou uma série de problemas que faz ter necessidade desse investimento. Então se nós trabalharmos corretamente com a vacinação com essas demandas de saúde a gente consegue ter um resultado melhor no país. infelizmente o Consórcio Nacional de Saúde que eu presido vem fazendo compras coletivas para todo o Brasil já lançamos dois editais um de insumos e agora vem um de medicamentos a economia ela gira em torno de 15 a 30% do preço que as prefeituras pagam então muitos vão poder aderir porque a nossa compra são centenas de milhões de reais no volume então vem o fornecedor um dos que nós apresentamos foram 27 propostas no primeiro certame então nós temos grandes fornecedores internacionais inclusive numa das reuniões com o embaixador da China nós pedimos as empresas chinesas o que acontece a empresa chinesa vende para uma representante no Brasil que vende para uma representante no sul do país que vende para uma representante dos municípios para os atravessadores então ele chega num preço muito maior na quantidade eles têm condição de fazer uma oferta a garantia do pagamento disso vem trazendo uma economicidade para os municípios então um tão sonhado consórcio que é o maior consórcio público do país eu tenho mandato até até 2023 na presidência desse consórcio mas vem conquistando um trabalho muito intenso de todos os prefeitos e há de se reconhecer que o Ministério da Saúde vem sendo muito parceiro especialmente o secretário executivo Rodrigo Cruz que temos reuniões a cada duas semanas atualizando todas as questões e ele também aproveita que nós temos a capilaridade 2.600 municípios participantes repassar a informação aos prefeitos e garantir que tenha eficácia nos trabalhos do Ministério perfeito o senhor está mostrando que um dos legados positivos da pandemia inclusive essa articulação esse engajamento dos prefeitos até para fazer compras em volume ganhando em valor e sobre a pandemia em si quais são os principais legados positivos que a gente tira dessa grande crise na sua opinião bom acho que o primeiro deles é que o nosso nossa volta ao normal não vai ser exatamente como era antes vai ser diferente verdade a tecnologia avançou nas nossas vidas a integração hoje eu não preciso estar em Brasília todos os dias fazer uma reunião a gente faz a distância nós nos disciplinamos mais nessas atividades eu acho que as famílias de certa forma em que pese o distanciamento os núcleos principais se aproximaram as minhas filhas em idade adolescente e jovem a gente conviveu muito mais em casa com elas que em outros períodos elas estariam saindo nas suas atividades então vendo as famílias viveram de maneira muito intensa também a experiência de ter uma relação muito próxima entre governos entre governo federal estadual e municipal porque é uma crise ela enseja a união de todas as estruturas da federação para conquistar os seus objetivos no combate à pandemia não pode ter partido político não pode ter ideologia você tem que trabalhar efetivamente no combate à pandemia então eu acho que se a gente pode tirar algo de positivo talvez seja apenas isso nós lamentamos a cada dia as perdas que tiveram no Brasil foram mais de 600 mil óbitos todo mundo tem um amigo um parente que perdeu a vida e o que a gente tem que fazer é tirar lições dos cuidados acho que a população vai se higienizar melhor o que antes não se tinha agora vai cuidar os cuidados que não se tinham nesse distanciamento de quando alguém estava com uma gripe então passou a ser uma etiqueta exigida por todos no comportamento que vai perdurar então acho que a gente tem fatores positivos de ter convivido e poder nos preservar de eventuais novas crises que possam acontecer maravilha a gente está se encaminhando para a conclusão eu lhe pergunto quais são os próximos passos da prefeitura de Florianópolis para essa retomada quais são eu sei que durante esses dois anos talvez a pandemia talvez não com certeza ela atrapalhou muito dos seus planos para a gestão de Florianópolis em termos de projetos mas agora passando o capítulo mais doloroso dela quais são os grandes projetos agora para Florianópolis na sua gestão é eu acho que todos se prepararam para o pós pandemia quem não fez perdeu o tempo Florianópolis se organizou para isso para que a medida que fossem retomadas as atividades já tivesse tudo pronto para iniciar não precisa começar a se organizar depois de voltar para isso todos os setores da prefeitura já tem atividades programadas nós vamos ter uma grande atividade na temporada vamos ter festividade Réveillon essa semana estamos lançando uma grande programação de Natal trazendo um clima de fraternidade de retomada de consumo também de presentear de movimentar a economia na cidade de Florianópolis e também um fator turístico porque hoje as pessoas estão vindo antes do Réveillon nós estamos antecipando essa temporada de verão quando a pessoa vê não, nós vamos ter uma parada em determinado local de Natal uma atividade diferenciada em outro ele faz com que possa antecipar os pacotes turísticos e o turista chega antes prolongando essa atividade com um grande número de pessoas então nós estamos preparados para isso nós ainda temos desafios na saúde as estruturas de vacinação vão continuar as estruturas de atendimento vão continuar como eu falei nós temos um represamento de uma série de serviços que precisam ser avançados na atividade econômica a gente vem buscando cada vez mais uma qualificação diferenciada o que eu digo qualificação diferenciada não é apenas oferecer o treinamento é identificar na sociedade a nossa vocação e o momento da estrutura empreendedora para qualificar naquilo que precisa de mão de obra que você está qualificando às vezes no que não tem emprego e está deixando de qualificar naquilo que falta mão de obra no emprego então ter toda essa articulação ela acaba sendo necessária por isso o programa Folia para Mais Empregos vem trabalhando de maneira organizada para essas atividades poderem ter resultado e a gente observa uma série de oportunidades Flanópolis é a cidade do futuro o resultado que teve na pandemia deu mais destaque ainda a cidade hoje a gente percebe muitos que vieram trabalhar em home office em Florianópolis que pela segurança de saúde qualidade de vida já começaram a instalar suas empresas aqui para poder estar aqui então houve uma descoberta de Florianópolis muitos que não conheciam e isso fez com que aquecesse a nossa economia voltasse a ter uma série de atividades que acaba sendo positivo para a cidade então dá para a gente colher dividendos tem que estar organizado preparado para isso e Florianópolis com a sua equipe com toda a cidade com a colaboração de todos com o setor produtivo atuando de maneira muito intensa estar preparado para essa grande retomada essa grande virada vamos fazer um verão da virada e uma cidade do futuro que é a nossa Floripa maravilha para finalizar quero deixar aberto um espaço para o senhor passar um recado para os nossos servidores públicos somos mais de 10 mil servidores públicos aí trabalhando recentemente dia a dia pela cidade então nessa semana do servidor público o senhor como nosso capitão capitão não nosso comandante comandante não nosso prefeito eu sei que o senhor não tem problema algum com esse tipo de coisa tira de letra essas questões políticas né mas eu fui militar também fiz o NPR quando o meu serviço militar era obrigatório do 63B aqui no 63 saí como segundo tenente da reserva mas eu acho que a hierarquia militar é utilizada na estrutura efetivamente militar mas por analogia nós utilizamos algumas expressões que nada impede de ter o bom convívio como comandante o outro tudo isso são sinônimos foi o destaque do senhor também não ter esse problema de falar com o governo federal com o governo estadual independente do partido o senhor estava trabalhando justamente pelo combate à pandemia e reconhecendo o governo federal ele teve uma série de situações que tem que se reconhecer o mérito às vezes até o presidente deixa de destacar isso mas o ministério ele está atuando dessa forma houve um apoio aos municípios eu sempre reconheço publicamente isso uma integração com o estado em muitas situações especialmente em situações regionais onde o estado precisa participar de maneira mais intensa mas felizmente quando a gente trabalha sem essas questões ideológicas e partidárias e olha a sociedade como um todo acaba tendo um resultado melhor e nesse contexto o servidor público ele foi fundamental eu iniciei minha vida pública muito jovem com 19 anos eu era vereador em Florianópolis e sempre trabalhei diretamente com o servidor público sempre fui um servidor público mas somos servidores públicos nessa atividade em toda a minha carreira como deputado estadual federal vereador prefeito da cidade e nas funções executivas que eu exerci e a gente percebe que em cada momento o servidor começa a ganhar elevar a sua autoestima pelo valor que ele tem para a sociedade esse exemplo da saúde foi fundamental o servidor da saúde percebeu a importância que ele tem para salvar vidas efetivamente e você chega num local de vacinação e encontra alguém de Carababa sorrindo encontra só sorrindo as pessoas estão ali satisfeitas tem um momento adequado Florianópolis é a melhor capital em atenção básica de saúde segundo o Ministério da Saúde isso é graças à estrutura dos nossos servidores também e apesar de discussões eventuais com o sindicato a relação com o servidor é uma relação muito próxima é uma relação transparente é uma relação de méritos cada vez mais a produtividade começa em que pese a dificuldade do poder público de estabelecer essa meritocracia ela de pouco em pouco começa a ser implementada e todos começam a entender que tem uma responsabilidade a mais e isso nos satisfaz muito e acho que passa a ter orgulho de ser servidor público sem ter essa discriminação ah, o servidor público funcionário não, não a minha mãe foi servidora pública por mais de 50 anos da educação do Estado e a gente sempre teve nisso um motivo de orgulho na família então que a gente possa ter mais orgulho disso que a gente possa ter equiparação que as nossas estruturas operacionais possam ser sempre bem remuneradas que as estratégicas possam servir de pilar para avançar a gestão pública eu que toda minha vida acadêmica foi dedicada a estudar cientificamente a gestão pública e como ter avanço permite hoje entender que ferramentas da iniciativa privada já podem ser utilizadas na administração pública avançar e a gente vê os servidores implementando isso eles são a grande capacidade de transformação da sociedade um prefeito não consegue ter um resultado eficaz sem o trabalho conjunto com os servidores e hoje que a gente tem uma alta aprovação na cidade significa que os servidores corresponderem então eu só tenho a agradecer parabenizar todos os servidores da prefeitura e das outras esferas de poder saber que nós continuamos um trabalho em conjunto em defesa do serviço público de qualidade naquilo que efetivamente é o essencial e importante para a cidade e uma valorização cada vez maior porque essa motivação continua existindo sempre avaliando de maneira estratégica para o servidor saber para onde vai quando se tem meta chegar se atinge essa meta e a nossa meta é mudar a vida das pessoas para melhor e o servidor vem fazendo isso com muita maestria só tenho a agradecer a todos maravilha agradecendo ao prefeito quero agradecer a todos que estão conosco acompanhando esse painel convidando para o próximo painel que começa às 11 horas aqui estará conosco o vice-prefeito Topazio e o professor Bernardo Meyer vamos falar sobre nova administração pública tendências e deixar registrado também o convite também transmitido pela TV Câmara na quarta-feira às 16 horas teremos a sessão magna aqui na Câmara Municipal em homenagem ao servidor público também com a presença do prefeito Jean onde nós vamos estar premiando o programa de boas práticas na administração pública nós vamos ter quatro cases da prefeitura de Florianópolis servidores sendo premiados então conto com a presença de todos obrigado prefeito obrigado também e aí